Por falar em tristeza, a questão da morte do Gugu Liberato, né, gente? Esse foi o assunto do final de semana, junto com o Flamengo, foram os dois assuntos de maior destaque, uma tristeza enorme para o país, por outro lado, uma alegria enorme para o país, e essa morte repentina do Gugu, inesperada, precoce, lamentável, e a bandeira, a banheira do Gugu, o Eduardo Fálico separou aí várias imagens da trajetória do Gugu, né, que é uma pessoa muito querida, que eu tive, sim, o privilégio de conhecer quando trabalhava com a Aparecida Liberato, irmã do Gugu, a Aparecida é uma pessoa muito querida e muito bem educada, assim como era o Gugu. Era gente que vinha de uma família, de uma família muito bem estruturada, uma família que se amava muito, que se respeitava muito, o Gugu é uma pessoa muito generosa, muito educada, muito gentil, teve esse acidente estúpido, que todos vocês já sabem, nessa altura do campeonato, né? Ouvindo a entrevista do médico brasileiro, que foi chamado pela família depois, para constatar mesmo, né, a morte cerebral, a família queria ter certeza de que não tinha nada mais a ser feito, né, apesar de estar num hospital americano, especializado em trauma, mas ainda assim queria ter aquela confiança de ter um médico, né, da família dando a opinião, avaliando o caso e, de fato, constatada a morte cerebral, esse acidente, né, provocado porque o forro da casa era muito fino, que coisa, que loucura essa coisa, né, das construções americanas. Muito triste o que aconteceu, a esposa estava em casa, os filhos, os três filhos dele, o João, 18 anos, a Marina e a Sofia, de 15 anos, como é que fica essa família agora, né, e os fãs brasileiros, milhares de fãs, centenas de milhares de fãs, milhões de fãs se bobear. Ainda não se tem a certeza, a confirmação da data de traslada do corpo, de quando o corpo vai ser trazido para cá, para o Brasil, o procedimento de doação de órgãos, esse foi o último ato de gentileza e de generosidade do Gugu, um ato maravilhoso dele, de doar todos os órgãos, uma vontade dele atendida pela família, segundo os médicos americanos, mais de 50 pessoas vão ser beneficiadas pela doação de órgãos, porque inclusive a pele, o Dudu vai doar, o Gugu doou, inclusive a pele, para fazer enxertos, né, para pessoas com queimadura, olha, atitude maravilhosa, mas isso atrasa a vinda dele para o Brasil, né, isso é um procedimento muito delicado, as cirurgias, algumas delas para retirada de órgãos demoram horas, e depois tem todo também o, a burocracia, né, que existe, os trâmites legais ali, para você trazer um corpo dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né. Então, fala-se que pode ser na próxima sexta-feira, o velório aberto ao público, parece que o local já está escolhido, seria a Assembleia Legislativa de São Paulo, vai ser, então, o velório aberto ao público, e depois o sepultamento, já aí reservado à família e aos amigos, vai ser no cemitério Getsemane, no Morumbi, onde está enterrado já o pai do Gugu, que morreu há mais ou menos 10 anos, aí já ficou a Dona Maria do Céu, de 90 anos de idade, a mãe dele, o médico, esse médico brasileiro, que foi chamado lá, né, que chegou no sábado, o acidente com o Gugu aconteceu na quarta-feira, o médico chegou, na verdade, na sexta-feira, né, o médico brasileiro chegou, e aí foi decretada a morte mesmo, cerebral, não tinha mais o que ser feito, e foi esse médico brasileiro quem deu a notícia para a Dona Maria do Céu, a confirmação de que, de fato, o filho dela tinha falecido, né, que a situação era irreversível. E ele falou que ela foi muito serena, que ela foi muito serena, que estava até numa cadeira de rodas, porque estava cansada, né, de uma viagem, vocês imaginem uma senhora de 90 anos, fazendo uma viagem internacional, com essa carga emocional toda, né, mas que o médico falou que ela tinha que segurar firme, porque ela é a base da família, ela tinha que pensar nos netos, né, para ajudar as crianças a encararem essa perda do pai, tão querido e tão repentina, né, e isso, claro, para que essa pessoa, às vezes a gente até imagina que a pessoa é tão frágil, né, mas às vezes ela ouvindo isso, ela ganha uma força, leja o que ela fala, né, não, realmente eu tenho que segurar essa onda. Então, torcer, né, gente, por essa família, para que eles se recuperem, porque, olha, eu conheci a Dona Maria do Céu também, um amor de pessoa portuguesa, uma senhora portuguesa querida, doce, a Aparecida Liberado é um doce de pessoa, quero dar meu beijo para a Aparecida, meu beijo para a família inteira, especialmente para a Aparecida, que é com quem eu convivi, eu tive essa alegria de conhecer a Aparecida, que é uma pessoa, de fato, muito especial. Então, eu espero que eles possam se consolar com as boas lembranças, se consolar ao lembrar que o irmão deles, né, o pai, o irmão, o filho, teve uma vida privilegiada e foi uma pessoa amada por um país inteiro, praticamente, né, e isso é bom demais, isso é um feito, assim, maravilhoso, então, ele cumpriu a missão dele, né, cumpriu a missão dele. E aí E aí E aí E aí O que é isso?